Quem Só se for você Só pode ser você Você que é minha vida, meu mundo, meu sol, o meu tudo enfim Só se for você Só pode ser você Pois sem você nada sei, nada sou, nada quero de mim Quem Quem é que pode dar mais brilho ao meu olhar Quem é capaz de no segundo sem querer Minha tristeza em alegria transformar Só se for você Só pode ser você Você que é minha vida, meu mundo, meu sol, o meu tudo enfim Só se for você Só pode ser você Pois sem você nada sei, nada sou, nada quero de mim Oh 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 Obrigado.